E aí, gente? Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje, né, gente, como vocês podem ver, é mais um vídeo tentando reproduzir a make de uma youtuber famosa, né, que é a Francine Euk. Palmas! Isso mesmo, gente, a Fran, né, como algumas pessoas chamam. Não sei se é Francine Euk ou é, eu que não sei, né. Se vocês souberem aqui, coloquem aqui embaixo a pronúncia correta, né. Ela, como eu sou boa, como é que a pessoa vai botar a pronúncia correta se não for falando? Bom, tem da forma que fala, tá, gente? Então, gente, tô muito animada, né, pra fazer essa make, tentar reproduzir, né, uma make que eu vi no Instagram dela, tá? Uma make verde, né, gente, que eu vou aproveitar e também usar a minha paletinha nova que eu comprei, comprei não, né, eu comprei, foi. Pô, eu ganhei. Porque eu comprei da Ruby Rose, isso mesmo, gente, essa paleta aqui, que é a Ruby Rose Natural. E faz tempo, gente, que eu comprei ela e não tinha testado, né, então tudo está... Como é que eu posso dizer aí? Se esse cara passar aí, né. Como eu ia dizendo, né, gente, então tudo está premeditado, né, nesse vídeo, inclusive, imitar a Fran. E, claro, né, a gente testar a paletina. Então vamos lá, gente. Vou colocar o vídeo aqui na tela, em algum desses lados aqui, que eu ainda não sei. E vocês vão acompanhar tudo comigo. E antes de mais nada, gente, não se esquece de deixar o seu like aqui no vídeo. Vamos dar likes juntos, hein? E não se esquece de se inscrever aqui no canal, gente, se você é novo. Vamos se inscrever juntos. Simbora, gente, fazer essa make, né? Vamos começar, gente, vendo esse vídeo. Deixa eu botar aqui do celular. Então, né, gente, apareci aqui com a máscara passada e já faz um tempinho, gente, assim, uns 20 minutos que ela está no meu rosto, porque a câmera parou de gravar, gente, o cartão de memória deu erro, o negócio aqui. E eu estou um pouco sem expressão, porque a gente já está enderecendo aqui, né. Então, gente, o vídeo dela, né, ela já passa a máscara, né, deixa eu continuar aqui com vocês, aonde eu parei. Ela passa a máscara no rosto todo, igual eu passei. Aí, gente, ela já fez as sobrancelhas dela e delimitou. Então, vamos delimitar a nossa sobrancelha rapidinho. Vou usar... Vou fazer aqui minhas sobrancelhas, tá, gente? Bem rápido. Aí, né, gente? Ela delimita a sobrancelha. Eu vou delimitar usando esse novo corretivo aqui da Dalla Makeup, que eu ganhei da minha tia, a Lufag. Vai aparecer aqui o username do Instagram dela, tá, gente? Que ela me deu esse corretivo aqui da Dalla. Prontinho, gente. Olhos delimitados. Agora, vamos seguir com o vídeo. Bom, gente, ela pega... Ela pega a sombra verde, que no caso, gente, é essa paletinha aqui que eu vou usar, da Ruby Rose. Gente, as cores são bem parecidas com a da Uda Beauty, viu? Estou impressionada. Que é a Ruby Rose Natural... 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 Natural. Vamos lá. Vamos aplicar. Ó, ela usou, gente, essa corzinha aqui em quase toda a palma, bro. Aí, depois, ela vem com a corzinha mais clara. Então, vamos passar, né, em toda a palma. Vou fazer somente um olho por agora, né, gente? Pro vídeo não ficar muito longo. Então, vamos fazer esse olhinho aqui, ó. Essa paleta, gente, é bastante pigmentada. Mas, no vídeo, a dela ficou um pouco mais, né, gente? Eu tenho que confessar isso pra vocês. Bom, pronto, gente. Ela passou, né, na prálpebra. Então, ela pegou uma corzinha meio verde. Eu não sei que cor é essa, gente. Eu não tenho. Então, eu vou pegar dessa paletinha aqui, ó. E eu vou aplicar do jeito que ela aplicou. Deixa eu só ver aqui. Ela aplicou no começo do olho. Um verdinho. É, gente, marromino, marromino, né? Vamos seguir os vídeos. Aí, ela vem, gente, com a cor mais escurinha. No caso, essa aqui, veja, ó. No canto externo do olho. E ela já vai passando abaixo do olho, gente. Isso mesmo. Passando aqui abaixo do olho. Já vai passando abaixo. Gente, a bicha se garantiu. Aí, ela simplesmente... Gente, eu tô... Vou pegar um pincel limpo, tá, gente? E vou esfumar essa corzinha aqui de cima. Com a outra pra dar uma mescada bem legal. E ela vem e esfuma essa cor aqui, ó. Aí, gente, ela simplesmente vem com aquele pigmento maravilhoso da Uda Beauty, né? Mas nós não tem. Aí, o que que acontece, gente? A gente pega essa sombrinha aqui verde. Essa daqui, ó. Vou aplicar com o dedo mesmo, gente. A gente vem e passa no cantinho interno, como ela passa aqui no vídeo, ó. É, gente, ela passa uma cor mais branca. E vou aplicar iluminador branco por cima. Embaixo, ela também aplica. Então, eu já vou passar aqui embaixo também. E eu venho, gente, com esse meu iluminador aqui da Louis Ansi. No início do olho. Agora, gente, ela faz aquele delineadozão, né, gente? Que eu, infelizmente, não sou profissional, né? Ela já passa, gente, o delineado. O delineador, gente, da Catrice. Com esse aplicador que eu uso sempre. Gente, esse é um momento meio crítico. Então, vou ter que dar uma aproximadazinha no espelho, viu? Aí, ela, depois de fazer o delineado nos dois olhos, né? Que, no caso, vai aparecer com o olho feito. Ela simplesmente pega os cílios dela, caro, da Uda. E já coloca, gente, os cílios. Ela não mostra colocando. Então, gente, aí eu vou aproveitar. E ela já tira a máscara. Já vou tirando aqui, ó. Vou tentar tirar uma parte com vocês. E o resto eu tiro. Ela tira a máscara pleníssima. A bicha sai logo no rosto todo. Ai, meu Deus. Ai, tá doendo. Vou aparecer aqui já com a máscara tirada, tá? E é isso aí. Deus queira que ela saiba. Tcharam! Apareci, meninas. Com os cílios, com o outro olho feito. E com o delineado feito, gente. Gente, ela passa façalha. Eu não tenho façalha. Mas eu tenho o Magic Fix. Essa Magic Fix. Ela passa um cero da façalha. O Lágrima de Unicórnio. Eu vou passar só ele mesmo. Só tenho ele, né? Aí, gente. Ela parece igual a Mari Maria, né? Que eu fiz o vídeo. Se você não assistiu o vídeo que eu imitei a Laura Brito imitando a Mari Maria, gente. Clica aqui, ó. Nos cards vai aparecer, gente. Pra vocês verem passando um pouco de vergonha, né? E, gente. Teve outro vídeo separado que eu também fiz da Mari Maria. Também vou colocar nos cards aqui, né? Pra vocês verem. Eu não tinha um iluminador líquido, né? Aí, gente. Muita gente me deu uma dica. Que é você pegar o seu iluminadorzinho em pó, olha. Nesse caso, eu peguei esse aqui. Glow Gorgeous Illuminator. Botar um na mão. Um recipientezinho que você tiver aí. No caso, eu vou pegar esse plastiquinho aqui da sombra. Vou colocar um pouquinho. De iluminador. Pegar só um pinguinho, olha. E vou misturar com isso aqui. Não sei se vai dar bom, gente. Mas tudo bem, né? Vamos tentar. Vou botar aqui na cara já. Pra eu pegar. Estou me sentindo surfista prateado. Mas tudo bem, né? Foi Fran que botou aqui. Aí, gente. Ela já vem com a base. A base que eu vou usar é a de sempre. Nem precisa eu dizer, né, gente? Se você me acompanha aqui no canal. Você sabe que eu só uso essa base, né? Então, eu vou usar a base da Ruby Rose L4. Ela já passa por cima, né? Desse negócio que ela passou. Eu acho que ela não passou tanto assim. Mas como eu tinha botado bastante iluminador. A gente não vai desperdiçar de maneira alguma, né, amigos? Então, gente. Vamos continuar o vídeo aqui, né? Já apliquei a base. Agora ela vai fazer o que mesmo? Ela passa, gente. Contorno em creme. Eu não tenho contorno em creme, gente. Pelo menos não aqui com a minha pessoa. Eu tenho na paleta nova da Ruby Rose. Que eu tenho só. Que eu pretendo testar ela sozinha. Então, eu vou passar a bronze, né? Como vocês sabem que eu não tenho contorno em creme. Eu vou passar o bronze da Louis Ansi em pó. E é isso aí, galera. Pronto, gente. Aí agora ela passa pó, né? Vamos para o pó. Vamos para o pó banana da Louis Ansi. Aí, gente. Ela finaliza com batom. O batom que ela finaliza é um da Uda Beauty. Que é um nude. Bem claro, sabe, gente? Vamos direto para o batom nude. Que não é tão nude. É o único que eu uso, né? Não tem nada a ver, gente. Com a cor, né? E pronto, gente. A make foi essa. Aqui é a fotinho da Fran. Para vocês fazerem a comparação de vocês. Me digam aí nos comentários. O que vocês acharam. Se vocês acharam que a make ficou parecida, né, gente? Na minha opinião, né? Vou dar minhas considerações finais. Assim, né? Não ficou idêntica, né, gente? Mas ficou um pouquinho, né? Parecida. Até porque eu não sou profissional. A Fran já é uma ótima maquiadora, né? Então ela já tem... Então ela já tem aquele costume de maquiar sempre. E também os produtos não foram os mesmos, né, gente? Então quando os produtos não são os mesmos, a gente não tem aquele mesmo efeito, né? Mas deu para dar uma inspiradzinha. Gostei bastante. Deu para colar os cílios. Deu para fazer o delineado. Não ficou essa maravilha. Mas posso dizer, né, que eu confio... Cumpri. Ai, por que eu falo tudo errado nos vídeos, gente? Posso dizer, né, que eu consegui cumprir o desafio, né? De fazer uma make inspirada na Fran. E conta aí o que vocês acharam, né? Preciso dar a opinião sincera de vocês. E claro, né, gente? Quero pedir para vocês compartilharem bastante esse vídeo, gente. Irem lá nos comentários da Fran e dizer assim... Fran, a Maria Tereza reproduziu uma maquiagem sua. Vai lá reagir. Gente, imagina aí se ela reagir, gente. Eu ia ficar muito feliz, né, gente? É um dos meus sonhos, né? Tanto quanto a Mari Maria e a Laura Brito reagirem ao meu vídeo, né? Seria um sonho, assim, de princesa, né? E vamos torcer aí. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Não deixe de compartilhar. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Vamos dar like juntos agora, hein, galera? E se você não é inscrito no canal, você chegou aqui de paraquedas. Vamos se inscrever agora, né? E é isso aí, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E ativem o sininho, né? A gente vai ficar por dentro, né? De todas as novidades do canal, né? Porque eu estou fazendo várias mudanças no cenário, né? Quero que vocês acompanhem aí para ver como é que vai ficar posteriormente, né? Então, gente, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.